Oi pessoal, tudo bem? Renan no canal XP Gamers Então já tenho mais de aqui pra vocês Como tá aqui no título, eu vou ensinar uma das melhores ou a melhor configuração pra rodar o Dramovo do 4T Cache 3 E lembrando que no celular ela roda o Dramovo do 4T Cache 3 de boa Até com essa configuração melhorou muito, muito mesmo Vou deixar também aqui a configuração do meu celular aqui Que eu vou deixar todas as coisas que eu coloquei no meu celular, na memória RAM O processador eu acho que não vai ter, eu não sei, não me lembro Se tiver, vocês confirmem aí pra mim Mas eu vou ensinar uma das melhores ou a melhor configuração pro meu celular Pra alguns que tem mesmo processador ou até próximo ao meu Que é o Snapdragon 865 Que eu vou mostrar com uma das melhores configurações Então vou ver aqui pro tutorial Já precisa é que vem aqui Segura Também pra você tiver aqui o jogo e não Tipo, não souber colocar Vou deixar também aqui o card do nosso tutorial Que eu fiz aqui desse emulador Mas eu vou ensinar aqui nesse vídeo como colocar Vou ver aqui, coloca aqui no mais No mais, no maisinho Vem aqui em onde você deixou No meu eu deixo aqui no mega Que eu botei pelo mega Aí vai tá aqui Aí você clica Aí você coloca aqui em selects directory Pronto, já vai aparecer aqui Agora vamos aqui pra configurações Eu vou, mas você vai ter que segurar Aqui, segurar aqui no jogo Só que em core settings Acho que eu tô segurando Você vem Deixa eu ver Não sei se é tudo sortinho aqui mesmo Dá sortinho Você vem aqui em advanced Advanced Uma coisa que Olha só a jogada Vou mostrar uma coisa aqui Que dá jogada Jogada do malandro aqui Que vai te ajudar muito Coloca aqui Override, emulade, CPU, clock speed Ative Vai ajudar muito Mas muito mesmo Agora Outra coisa que eu vou dar jogada também aqui Pra você rodar Vem aqui emulade, CPU, clock speed Aqui o último Coloca aqui 45 Depende do jogo também Se você quiser que eu traga outro jogo Também aqui Deixa aqui nos comentários Que hoje eu trago algo Budovetic X3 Aqui um monte de pessoa tem dúvida Você coloca aqui 45 Se eu não der Você abaixa um pouquinho Ou aumenta Quem sabe Sei lá Você Você vai aqui no descarticinho Aqui em cima Save and Deseit Aqui em cima Agora Vamos Ver aqui de novo Agora vamos ver aqui GFX 7 Vem aqui Vem aqui Você pode colocar em vulco ou apigel O apigel Eu gosto também Mas eu gosto também do vulca Então O vulca é mais suave E tal Vulca é a melhor opção Só que eu gosto mais do apigel Então vou colocar O show FPS não é obrigatório Se você quiser ver os FPS Que as vezes Essa configuração aqui pode mentir O FPS O FPS pode ser mentiroso Aqui nessa configuração aqui Se você quiser ver os FPS Dá vontade Agora Aqui Shader Compilation Mode Você coloca aqui no último Aqui no script Dread Dread Não sei o que vai falar Aqui o último Aqui onde eu estou segurando Onde está marcado Raiva Agora você vai ver Aqui Aqui você Aqui o primeiro Você não pode Não precisa mexer em nada Aqui já Deixa aqui como está Agora em hacks Hacks Você ativa Tudo aqui Não ativa Aqui o O GPU Textor Decotting Não ative Agora esse aqui O último ative tudo Esse primeiro Segundo Terceiro e quarto Aqui O do external Frame Você coloca aqui Os três E o water Você coloca aqui Também Aqui a marca Também Como está aqui Ó Se prova Aí Calma aí Não entra aqui no jogo Ainda não Calma aí Aí Vou mostrar mais Mais calminho Aqui pra vocês Mostrar mais calminho Aqui Pra vocês Precerem um pouquinho Mais de atenção Advanced Ó Aí você deixa aqui JIT ARM64 Recompiler Primeiro Ó Ovedite Emulate CPU Coloc speed E aqui ó Deixa eu cortecir Agora o outro Já Aqui Rax Ó Vem Bem Lentinho Se vocês quiserem Lá Pegar tudo Lá Anotem Coloca Pause E vem Ó Viram Aí Aí pras pessoas Também Precerem Que querem Uma tela cheia Porque o jogo Não vai ter tela cheia Não vai vir Automaticamente Tela cheia Se vir Aí não sei Se você Coloca aí Se não tiver Tela cheia Aqui o jogo Você vem aqui Em aspect Rátil E coloca Aqui o último O street Do window Aqui o último Meu inglês É uma porcaria Mas Olha Meu inglês Dá uma Bela porcaria Colocar Nesse cartão Aqui de novo Agora vamos ver Aqui Quando começar A jogar Agora Mas antes Se tiver Um gamepad Eu vou deixar Também aqui Você vem aqui No gamecube Que é o que vai Conseguir jogar É o único É que em Clica aqui No primeiro Emulate Vou deixar Bem lentinho Pra vocês Verem Eu não vou Porque é um trabalho Fazer isso daí Demorou Um bom Bem tempo Mas tem vídeo Aqui como conectar No door Então vocês prestem Um pouquinho de atenção Também nos outros vídeos Também Ó Certinho Perfeito E gente Qualquer dúvida Que vocês quiserem Que tipo De cada jogo Você quer que eu teste Aqui no Clica só Aqui no Aqui no simulador Deixa aqui nos comentários Me fala também O modelo do seu celular Aqui pra eu Pra ver se funciona Se você Se eu só for For tipo O custodou Tipo O máximo Que você pode rodar Aqui nesse jogo É o Snapdragon 720 Ou Vai rodar alguns jogos Como esse daqui também Também Não vai ser liso Mas com essa curvação Vai rodar liso sim Vai até o Zap Que vai rodar mesmo É um Um Windows Lá do Da Samsung Um bem Até um bem fortinho Também Vai rodar também Ó O Zap Dragon 633 Pra cima vai rodar Se tem que estar Ou pra baixo Invadindo Não Desiste Não vai rodar O Budoketcast 3 Não Nem o emulador Eu acho Sei lá Quem sabe Aí vamos aqui Testar aqui o jogo Claro Se o jogo estiver travando Aqui é por causa Da gravação Que a gravação Atrapalha Atrapalha E muito Tá Então se estiver Travando Mas se estiver Travando a mentira Do Youtube Tá Porque Que várias As aves Que eu tento Esse jogo Trava pra caramba Se estiver Travando Não se preocupe Nisso Que não vai travar Quando você jogar Também não Tá Não se preocupe Ok Se travar Faça algumas configurações Aumente também Esse daqui Também o 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 Speed Também E é isso Que aí Vou rodar de boa Aumente Abaixe Até chegar Num ponto ideal Que você quer Ok Vamos aqui jogar Vou colocar Aqui no meu gamepad Aqui O jogo Ainda tenho Algumas coisas Pra ensinar Aqui pra vocês Tem vários jogos Também pra eu testar Menos o Mario Galaxy Que o meu celular Não roda De nenhum Acho que nem Configuração Vai rodar No meu celular Mario Galaxy E nem outros jogos Aqui Bem pesado Mas é bem pesado Eu não vou achar Eu não vou conseguir Rodar muito bem Não Mas tudo bem Você sai aqui Você volta Aqui e coloca Aqui no jogo Também aqui De volta Que é isso Dá esse bug Ninho Aí vai aparecer Esses botões Aqui Se você quiser Tirar esses botões Você vem aqui Você coloca Aqui pra sair Aqui Você vem aqui Em OLED Controles E vem aqui Em Choose Contro Controler Não Não Esse aqui É pra Se tiver Opção De Nintendo E Se tiver Opção De Nintendo E Você Manda Aqui Pra Gamecube Tá E Pra Tirar Esses Controles Aqui Da tela Você vem aqui Choose Controles E Tira aqui Tudo Tire Vai Tirar Tudo Eu vou deixar Porque aqui Baixo Porque O O Na Gravação Fica Muito Zoado Mas Eu vou Deixar Também Um Poquinho Também Pra Vocês Ouvirem Não Vai Ficar Muito Essas Coisas Que Tô Gravando E Ou seja Ó Não Parece Tá Falando Que Tá Se T Pes Às Vezes Pode Ser Mentira Às Vezes Pode Ser Verdade Quem Sabe Não Tá Aparecendo Muito Se Ter Pes Daqui Não Mas Pes Uns 30 Eu acho Vou dar Uma jogadinha Aqui No duelo Aqui Ele não Tá 100% Ainda Não Joguei Esse jogo 100% Ainda Eu quero Voltar Com a Nossa Série Só Que Não Sei Sei lá Se Vocês Quiserem Porque Não Tá Dando Muita Visual Na Série Não Olha Que De Bro Lindária É lento Mas Não tem Problema Vou pegar O Goku Base Porque eu quero Fazer a fusão Aqui com vocês Se der Cadê o Vegeta Aqui o Vegeta Aqui Eu vou fazer 3 Esse meu controle Também não Porque Eu sou até Bom nesse jogo Só que Como meu controle É meio Bugado Aí ele Não corresponde Muito não Mas se fosse No PS2 Eu apelo PS2 É porque Eu sou acostumada Com os Contadores Do PS2 Senão Do Nintendo Wii E nem De Gamecube Então Esse é Minha Desculpa Vou pegar O Amiga Cheiro Não vou pegar Nenhum Porque Tá O Papai Misericórdia Tá O Papai O Papai É um Fracote Aqui Vou pegar O Kula Matakula Eu vou perder Mais gravemente Mas Não tem problema Se vocês quiserem Faço Uma nota de Red Potara Pego 5 E o Red Potara Fica só com 1 Se vocês quiserem Uma série desse jogo Ou uma gameplay Se lá Deixa aqui embaixo Ó Tá rodando Normal Normal Tem Ó Na batalha Eu acho que até vai ficar 30 FPS Agora 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 tá verdade Agora é 30 FPS Agora é É a FPS Aqui do jogo Normal Ó Toma 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 Oss Vamos baixar Também aqui Um pouquinho Já viram Muito demais Aqui o som O som Tá até engasgando Um pouquinho Só que Depende também Do celular Também Mas o roda Liso Embaixo do celular Mesmo Mas o importante Tá rodando Liso Aqui o jogo Vocês viram Que tá 60 FPS 30 E é certo Que eu vou No título Eu vou colocar Aqui na tampa Vou colocar Que roda 60 FPS Então Não se preocupe Se aparecer Assim Porque roda Mesmo Ô caramba Ô Com o blocador É isso Aí mesmo Toma Eu sou deslocadora Mesmo Que eu sou desumilde Isso Ai Ai Fude com minha mãe Vou trocar aqui Isso Chegou em como Faz a fusão Aqui Porque eu Porque eu Não vou fazer Nada de errado Potaravidito Potaravidito É mais Mais um pouquinho Então tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Ô caramba Féu Feujado Hoje A massa Que soltou A massa Que eles Contra Diferente Aí Fica Picado Mesmo Trocou Que raiva Até você Céu Eles dão Mas queira De FPS Mas é normal É normal Tá gente Depende do celular Também Porque O celular Que Tem no caso Da gravação Também Porque aí Fica Meio complicado Tá daqui Vai daqui Ô porcaria Comigo Vou acabar Perdendo Esse jogo Pronto Vamos apelar Nessa porcaria Trouxe Deixa eu tirar Aqui Uma coisinha Calma aí Calma aí Calma aí Como eu tô gravando Aí fica difícil Mas ele roda Bem sim É porque Quando eu tô gravando Fica difícil Antes de Ele rodar Bem Toma Uma barra O máximo Se der Não coloque O volume Não coloque Volume Porque se Se não Se incomodar De ouvir Tudo bem Mais espaço Tudo bem E também O máximo Você faz Assim Também Não conseguir Tanta coisa Aqui Você dá Também Faz isso Só Desliga Aqui A internet Aí Melhora Depois De um tempinho Mas eu acho que é isso Gente Espero que tenham gostado Desse vídeo Desse vídeo Tutorial Espero ter ajudado Também Se estiver Travando ainda Faz algumas coisas Algumas configurações Ainda Mais Aí você Aí você Comenta que isso Funcionou Tá E também Quando você joga Desliga a internet Porque as vezes As notificações Atrapalham um pouco Tá Como aconteceu Também 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 não liga Porque está Estrela tramando ainda Porque está Travando Por causa também A gravação Porque a gravação Ele puxa um pouco Essa coisa Tipo Não posso dizer De Como posso dizer De travamento Ele Ele estava muito Lá quando eu grava Tá Mas é isso Gente Espero que tenham gostado Dê like Se inscreve no canal É isso E Fui